Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu vejo você longe, eu quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca e a minha boca quer Você, a minha boca quer Fala pra mim o que é real Que eu te prometo o meu melhor Fala pra mim o que eu quero ouvir Que tu sentiu o que eu senti Eu vejo tua cara e teu querer perverso A gente fica bem aqui no chão da sala Eu te queria a vida toda, te confesso Por mim a gente nem precisa mais da estrada Eu te vejo longe, eu quero você perto Fica na minha sombra, eu posso ser teu rastro Não quero tu na linha, vivo, morto ou claro Eu quero tu na minha boca e a minha boca quer É que a minha boca quer É que a minha boca quer Hoje eu acordei assim Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento A tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço, um consolo Hoje eu acordei com medo, mas eu não chorei Nem reclamei abrigo No escuro eu vi um infinito sem presente Passado ou futuro Senti um abraço forte, já não era medo Era uma coisa sua que ficou em mim que não tem fim De repente a gente vê que perdeu ou está perdendo Alguma coisa Mona ingênua que vai ficando no caminho Que é escuro e frio, mas também bonito Porque é iluminado Pela beleza do que aconteceu há minutos atrás Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento Há tempo Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho E lembrei de um tempo Porque o passado me traz uma lembrança Do tempo que eu era criança E o medo era motivo de choro Desculpa pra um abraço, um consolo Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero Resposta Rasga tudo o que tem pra rasgar, vai Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você tá vendo o que tá acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus Tão meus Que peço Nos versos meus Tão seus Que esperem que os aceite Olha em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Vou distante Olha em paz Eu digo que eu sou Olha contigo do que vai Adiante Eu sei mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Escuta isso aqui ó Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro Que tá valendo Só pra saber O que tu achou Dos versos meus Dos versos seus Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Eu distante 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 Já 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 Já